Música Turma, olá amigos e amigas, aqui é Marcelo Sininho, ok? Vim desejar a vocês um excelente dia, uma tarde espetacular e uma noite para quando chegar esse vídeo, ok? Mas vou deixar esse recado aqui, muito importante para vocês, sua saúde, ok? Ao sair, use sempre álcool em gel, ok? Sempre máscara, esse óculos aqui foi para você não colocar irmãos olhos, ok? E evite aglomerações, vocês veem que eu estou fazendo esse vídeo aqui, estou sozinho, ok? E você idoso que está na faixa etária, vacine-se, cuide-se, ok? Toma vacina, Deus abençoe todos vocês e até a próxima, se Deus permitir, ok? Aqui é Marcelo CD, Deus abençoe a todos! Tchau!